Muito bem, pessoal, eu quero apresentar a vocês com muita alegria e gratidão a Deus esta obra Comentário Expositivo do Livro de Salmos em dois volumes. Eu acho que você sabe que o Livro de Salmos é uma coletânea de 150 poemas. Levou-se mil anos aproximadamente para escrever esses 150 poemas, porque temos Salmos de Moisés, que viveu 1500 anos de Cristo, e Salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Este Livro de Salmos é dividido em cinco livros. 1 ao 41, 42 ao 72, 73 ao 89, 90 ao 106, 107 ao 150. Este livro, em dois volumes, é o primeiro comentário rigorosamente expositivo que nós temos em língua portuguesa. E eu estou certo de que esta obra vai abençoar profundamente o seu ministério, seu entendimento das Escrituras, sua compreensão melhor do conteúdo desses Salmos. E vai ser uma ferramenta muito, muito preciosa para você expor os Salmos e trazer este grande acervo, este grande conteúdo de enriquecimento para a vida do povo de Deus. Me permita aqui quebrar esse lacre e mostrar para você, então, esses dois volumes. O volume primeiro, que vai do Salmo 1 ao 72, eu estou falando, portanto, do primeiro e do segundo livro de Salmos. E esse terceiro volume, que vai do 73 ao 150, os três últimos livros do livro de Salmos. Esta obra foi composta, escrita, eu trabalhei dele por mais de um ano, debruçando sobre este assunto. E a bênção é que você pode agora, não só compartilhar isso com a igreja, mas fazê-lo de forma expositiva. De tal forma que não ficou nenhum versículo para trás sem ser comentado, mas comentado dentro de um esboço homilético, que vai ajudar você a compreender melhor e vai ajudar você a compartilhar com mais clareza esta fonte inesgotável de riqueza que é a Palavra de Deus e este maior livro poético da Bíblia. Então, vale a pena você ter, vale a pena você estudar, vale a pena você assimilar, vale a pena você transmitir este conteúdo para as outras pessoas. Estou muito grato de entregar a vocês esta preciosa obra.